Bom, e olha o que está acontecendo na manhã desta sexta-feira, aqui junto ao auditório da Igreja Boa Semente, o sorteio dos títulos, enfim, o sorteio dos lotes do assentamento aqui em Água Boa. Nós estamos com a vice-prefeita, a Rejane, que vai falar a respeito desse marco, dá para se dizer assim, histórico para o município de Água Boa, onde a gente pode ver o sorriso já estampado no rosto e lotado, realmente. O auditório aqui está lotado, as pessoas todas felizes e ansiosas. Bom dia e satisfação. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Nós também extremamente felizes, junto com a Izete, que é a nossa coordenadora do título Brasil, o vereador Júnior Silveira, que representa o Legislativo de Água Boa. Quero aqui, em nome do prefeito Mariana, agradecer a todos que se envolveram nesse trabalho. E nós, extremamente felizes e vendo essa satisfação no rosto das pessoas de estarem hoje aqui participando de uma das etapas. Agora nós faremos o sorteio dos lotes. A equipe do INCRA está chegando daqui a pouquinho. Eles saíram muito tarde de Cuiabá. Então, estão chegando para darmos início a esse trabalho. Então, serão 267 famílias, 267 proprietários, que sairão daqui hoje com o seu lote definido. Claro que essa não é a etapa final ainda. Depois nós temos a emissão da CCU, que é o contrato de sessão e uso. Então, são etapas que nós estamos cumprindo. Eu quero passar para a Izete, para que ela fale também um pouquinho desse trabalho. Ela que está à frente da coordenação do título Brasil aqui em Água Boa e que está fazendo um trabalho belíssimo, junto com o INCRA de Barro do Garça, junto com o INCRA de Cuiabá, na titulação também dos antigos lotes, dos antigos assentamentos. Então, esse projeto PA Nacional, nós queremos tomar todos os cuidados, para que as pessoas, quando entrarem no lote, elas não tenham a dificuldade de, talvez, não poder abrir a sua área. O município, depois, em parceria com o INCRA, com o Estado, a CEAF, precisará, vereador Júnior, organizar recursos para a abertura das estradas, combustível para fazer a parte de preparação de terra. Nós temos que trabalhar a questão de energia, de água também, nesses assentamentos. E aqui a gente já quer de público, né? Pedir o empenho da Câmara de Vereadores. Eu sei do seu trânsito, seu bom trânsito lá em Cuiabá, em Brasília. Então, aqui nós já estamos pedindo o apoio de todos vocês, tá bom? Izete, a gente vê que, apesar da chuva, a população veio, atendeu o chamado nessa primeira etapa. Então, ainda tem muitas outras etapas, mas essa primeira etapa já está, dá para se dizer que está surpreendendo já com a presença. Apesar dessa chuva, o pessoal está presente hoje aqui? Bom dia a todos. Nós já estávamos esperando esse número de pessoas, né? Até porque, até pelas redes da rádio, rede de WhatsApp, dos grupos que eles têm formado do PA Nacional, a gente vê a felicidade, né, de todos eles se compartilhar, de ter o seu lote, vir para o sorteio. Então, com muita alegria que nós, do Nuclo, também, estamos fazendo esse sorteio hoje para todos eles. Bom, após esse sorteio, qual será o próximo passo? Então, agora, após o sorteio, né, todos terão o seu número do seu lote. Como que falou, a Regiane vai ter o seu contrato de concessão de uso, já com o seu número do lote. E nós iniciaremos o nosso trabalho como Nuclo, né? Fazer a parceria com o INCRA, dando apoio a todos os parceleiros, aos 267 parceleiros do PA Nacional. Bom, a estrutura ainda, ela está toda por ser feita, ainda, junto lá ao PA Nacional. Então, é importante a parceria de demais entidades do nosso município. Sim, nós, como Nuclo, estamos lá para fazer a parte da documentação, né, deixar todos deslegalizados e acompanhar cada um da família, né. E assim, nós estamos também hoje, graças ao Deus, nós estamos felizes por termos muitos títulos já dados para todos os nossos PA aqui de Água Boa. Da Santa Maria, nós já entregamos 54 títulos. Do PA Jaraguá, 142 pessoas já assinaram o seu título. Da Jandira, nós já estamos com 50 e poucos já títulos assinados. E também do PA Martins. O vereador Júnior, que representa o Legislativo nesse momento aqui, nesse sorteio, como a vice-prefeita falou, após essa etapa, tem muitas outras etapas. E o pedido do Executivo ao Legislativo para que se possa agilizar o quanto antes o restante, vamos dizer assim, dos recursos para realmente entregar para esses parceleiros que estão aqui o seu lote para que ele possa lá se mudar. Como é que está o compromisso do Poder Legislativo de Água Boa? Primeiramente, agradecer a todos que estão comparecendo e mostrando o empenho do município, do Executivo e do Legislativo para a reforma agrária em Água Boa, para titularizar, para dar condições de todos terem suas terras e ter condições de trabalhar. E com relação ao assentamento nacional, o município está sim desempenhando junto ao Estado e a União, em parceria, para alavancar o desenvolvimento agrário aqui, para abrir as estradas, fazer e dar condições de cada beneficiário dos lotes, ter condições de morar e trabalhar e sobreviver com dignidade dentro da propriedade. E o Legislativo está à disposição, está empenhado para, junto ao Estado, junto ao município, buscar legalidade, buscar máquinas e implementos e dar condições de efetuar um ótimo trabalho junto à nacional. Bom, nesse momento também chegando aqui, junto ao auditório da Igreja Boa Semente, o vereador Léo, ele que é vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui do nosso município, para falar a respeito desse sorteio que vai acontecer nesse instante, nessa manhã. Dá para se dizer que é uma manhã histórica, vereador, para o município de Água Boa, mais famílias serão assentadas. Esse é o primeiro passo que está sendo dado? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham através desse importante jornalismo, que é a Interativa. Rafael, eu vejo assim como um legislador, representando ali na Câmara Legislativa toda a nossa sociedade aguaboense, o empenho do nosso executivo, na pessoa do nosso prefeito, doutor Mariana, Reijane e todos os demais vereadores. A importância de todos estar juntos nessa grande empreita, nessa grande luta aí, que é conseguir a legalização dessa grande área de terra, onde vai contemplar bastantes famílias ali. E o Legislativo está junto também nessa luta, para poder buscar recurso, porque nós sabemos que tudo é difícil, sabemos a dificuldade que vem pela frente aí, onde está passando por uma transição de governo, sabemos que a luta é grande, mas quero falar que o Legislativo está junto aí, de braços dados com o Executivo, para proporcionar aí uma melhoria para todos os assentados que forem contemplados com essa terra ali no nosso PA nacional. Bom, e olha, estamos também aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Gilmarzinho, para falar. A gente nota o auditório lotado, o sorriso no rosto das pessoas. É uma conquista para o trabalhador rural, o Gilmarzinho, bom dia, e tê-lo, satisfação, tê-lo com a gente aqui na Interativa. Olha, é uma conquista, essa conquista já vem de Deus de 2008, né, que a gente vem lutando para ter essa área, né, e vem e consegui até agora, agora a realização do sonho do pessoal, né, que está aí para poder assentar. E queremos que seja tudo dentro do conforme, né. Esse é o primeiro passo a ser dado. Tem ainda uma longa caminhada, mas o sindicato está firme junto com os parceleiros. Sim, ele toda a vida veio firme, pelejando, lutando, né. No começo eu trabalhei sozinho, não tinha ninguém para me auxiliar. Consegui a terra, demorou 12 anos a chegar, depois da terra conquistada, a ter o assentamento, mas agora a conclusão, né. Eu fiquei fora do sindicato por 8 anos, voltei e voltei a tempo ainda de entregar a terra que a gente iniciou há anos atrás. Muito bem, olha, nós estamos com o representante do INCRA, o senhor André Velter. Temos um servidor aqui que atuou nas vistorias, o Carlos Eduardo, conhecido como Chiru, falava que a primeira vistoria foi em 2008. Então foi uma longa caminhada até ocorrer a aquisição dessa área, da Fazenda Nacional, da criação do projeto de assentamento e da demarcação, né, física, né, o corte dos lotes, com o apoio da Prefeitura, que a gente tem que agradecer, com o apoio do sindicato, alguns parceleiros que contribuíram também com o trabalho lá, com a mão de obra. Conseguimos concluir a demarcação dos lotes e agora vamos sortear os lotes para que cada um saiba qual o lote dos 267 já selecionados, ou então teve um processo seletivo que levou um tempo, né, foram mais de 900 famílias que se cadastraram, que pleitearam o lote e houve a seleção de 267 famílias. Então é uma continuidade, um trabalho longo que vem sendo executado pelo INCRA, sempre com a parceria da Prefeitura, dos sindicatos e, mais uma vez, o INCRA cumprindo seu papel, né, trazendo ao Estado de Mato Grosso a reforma agrária, que consigo traz desenvolvimento, traz a possibilidade que essas famílias possam se desenvolver social e economicamente. Qual será o tamanho dos lotes que serão sorteados? Eles têm uma variação de tamanho, né, na topografia não tem como fazer uma medida exata, alguns têm 15, outros têm 17, outros têm 18 hectares, né, mas estão todos aí com menos de 20 hectares, né, então são 267 famílias, a gente teve também o acompanhamento do Ministério Público Federal o tempo todo, ao longo desse processo, as pessoas vão poder ocupar o lote assim que souber o número do lote, tá, o que não pode acontecer é o lote ficar vazio e ocorrer, dar vazão para que possam se ocorrer invasões, né, de pessoas que não foram selecionadas. Então, ao longo desse evento hoje, a gente vai detalhar, explicar como que vai funcionar esse sorteio, é um sorteio transparente, é bastante democrático, a gente sabe que tem lotes ótimos, tem lotes bons, tem lotes mais ou menos, né, a maioria são bons ou ótimos, né, e aí não tem nada mais democrático do que fazer um sorteio para que seja definido o lote de cada um dos selecionados nesse processo seletivo do PA nacional, né, que foi concluído ainda no ano passado. Nós estamos também com o João Filho para falar a respeito desse sorteio que está acontecendo aqui no auditório da Igreja Boa Semente e com a presença maciça dos parceleiros, isso é muito importante às pessoas que participaram da seleção, foram mais de 900 famílias que se inscreveram, 267 foram selecionadas e praticamente todas elas, a princípio, estão aqui hoje para esse sorteio que é um passo, um marco, dá para se dizer histórico hoje em água boa, satisfação tê-lo com a gente na Interativa. É muito prazer a você e o cinegrafista, toda a equipe da Interativa, e dizer que a gente não precisa falar se a gente está feliz, dá para perceber que a gente está feliz. É inédito isso aqui, é inédito da história do INCRA, um assentamento que começou início, meio e fim. Hoje nós estamos felizes de saber o que está acontecendo aqui. A partir da hora do sorteio, já fechou, já vai colocar os pessoal na área. Eu não posso precisar, meu caro repórter, o dia, mas eu acredito que dentro de 15 dias está tudo resolvido para que eles tomem posse de cada área, de cada um. Isso aqui hoje, o que está acontecendo em água boa é histórico. E que Deus ilumine todas as pessoas que foram contempladas para fazer o trabalho social que a terra vai dar para eles. É dignidade para esse pessoal que vai ganhar o seu quinhão de terra. Após esse sorteio, claro, tem toda a expectativa, a questão também, da estrutura que será oferecida no PA. Olha, a estrutura, graças a Deus, tem um porém. O prefeito aqui fez uma parceria junto com o INCRA, porque sozinho o INCRA não é. E ele está disposto, pode ver que isso aqui foi uma organização juntamente com a Prefeitura de Água Boa, e ele está disposto a nos ajudar no trabalho de apoio com água, com assistência lá. A gente, a princípio, quando começar lá, que assentar a família, vai ter um crédito inicial, vai ter o crédito fomento, e ele vai fazer a contrapartida, que é a questão da água, a questão da logística, tá bom? Isso é real. Já conversei com o doutor Mariano e ele está disposto.